A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou duas sessões ordinárias nesta quarta-feira, dia 7 de agosto. Vários parlamentares ocuparam a tribuna para tratar de diversos temas. O deputado Ivan Nats quer que o Brasil invista mais na formação de atletas olímpicos. O país tem uma capacidade extraordinária de fortalecimento do seu esporte, de fortalecimento da atividade olímpica. O país é gigante, o país tem capacidade de disputar todas as modalidades, da esgrima ao tênis. Mas precisa de incentivo, precisa de tratamento diferenciado, o esporte precisa ser tratado com a seriedade que ele merece. Como os australianos tratam os seus atletas, como os americanos tratam os seus atletas, como os canadenses tratam os seus atletas. Porque nós não temos nada a perder para nenhum país do mundo. O deputado doutor Vicente Caro Preso criticou a posição do governo federal sobre o benefício de prestação continuada. O governo, de uma maneira paradoxal, elege os pobres, os idosos e as pessoas com deficiência, como os principais responsáveis pelo desequilíbrio do orçamento público. Vejam só. Recentemente o governo elevou a previsão de déficit nas contas públicas para 2024, de R$ 14,5 bilhões para R$ 28,8 bilhões. E qual foi a solução encontrada? Apontar o BPC, o benefício de prestação continuada, como o vilão responsável pelo estouro das contas do governo. Esse benefício crucial para a sobrevivência de idosos e pessoas com deficiência que não podem se sustentar sozinhas ou com o apoio de suas famílias, tornou-se, pasme os senhores, o foco central das medidas de contingenciamento de despesas para alcançar a meta fiscal. Embora essa medida possa ter acalmado o mercado, sempre o mercado, ela injustamente coloca a culpa pelos erros de gestão nos ombros dos mais vulneráveis. O deputado Antídio Lunelli criticou a proposta do governo federal de cobrar impostos sobre as grandes fortunas. Isso se trata de uma falácia para tentar incrementar urgentemente a receita e assim compensar a falta de gestão e responsabilidade com as contas públicas. A taxação das grandes fortunas não é novidade no cenário mundial e já foi descartada por diversos países que a implementaram. É o caso da Alemanha, da França, da Suécia, da Dinamarca, da Áustria, da Grécia, da Holanda, da Índia, da Irlanda, da Islândia, da Tailândia, entre outros. Na França, o imposto foi extinto em 2018, no início do primeiro mandato do presidente Emmanuel Macron. E sabe por que esses países descartaram a taxação indiscriminada das chamadas grandes fortunas? A França, por exemplo, viu uma das maiores fugas do capital da história do país. O deputado Stener Sorato parabenizou o conterrâneo Beto Martins pela posse no Senado em substituição à senadora Ivete Silveira. Beto, que foi prefeito de Imbituba por oito anos, foi secretário de Estado de Turismo, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, foi até então secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do governo do Jorginho Mello. E para a nossa alegria, de todos nós catarinenses, especialmente ao sul de Santa Catarina, o Beto então assume por quatro meses o Senado Federal. Um gesto importantíssimo feito pela senadora Ivete Silveira, a qual a gente reconhece demais, e com certeza deixa nós todos alegres e felizes, porque mais um imbitubense está assumindo o Senado Federal, mostrando todo o seu trabalho, toda a sua competência, e eu não tenho dúvida que o Beto Martins, no Senado, vai trazer um novo olhar para a infraestrutura, para a logística, não só de Santa Catarina, mas agora do Brasil todo. O deputado Carlos Humberto destacou a importância da criação da Secretaria de Estado do Turismo e as conquistas já alcançadas. No ano de 2023, os nossos aeroportos bateram todos os recordes de movimentação. Nós abrimos destinos turísticos importantíssimos. Hoje, todas as principais capitais da América do Sul já estão conectadas com Santa Catarina, várias delas com voos diários. Nós tivemos uma conquista importantíssima, que liga hoje Santa Catarina à América Central. A TAP Airlines inicia em setembro, também com três voos semanais, a ligação, Padre Pedro, de Santa Catarina com o velho continente, com a Europa. Quando que nós imaginaríamos que, em tão pouco tempo, nós teríamos tantas conquistas? Em janeiro, dados da Secretaria de Estado da Fazenda, do Cleverson, apontaram que nós tivemos a maior arrecadação da história do nosso Estado. O deputado Marquito fez um balanço da atuação no primeiro semestre deste ano da Comissão de Turismo e Meio Ambiente que ele preside. A comissão, ela teve presente nas três edições do Alesc Itinerante, que é uma atividade que a Assembleia Legislativa vem desenvolvendo para comemorar os 190 anos da Assembleia Legislativa. E nós realizamos atividades, então reuniões ordinárias e reuniões ampliadas nas edições de Blumenau, Joinville e Criciúma. Sempre debatendo temas relacionados aos territórios das regiões estabelecidas. Pode colocar, por favor. Nós também apreciamos e analisamos esse conjunto de projetos de lei. Então é um conjunto de mais de 20 projetos de lei que tramitaram. A deputada Ana Campagnolo falou sobre a lei de autoria dela para estimular o combate à doutrinação nas escolas. Eu estou falando, senhores, do projeto de lei que eu protocolei no ano passado, que foi sancionado, transformando-se na lei 18.637 e que está em vigor desde a sanção do governador Jorginho. Ou seja, nesta semana e na semana seguinte, você, pai, mãe, aluno, responsável, professor, tem o direito e, eu diria, o dever moral de cobrar da sua escola, de cobrar dos diretores da escola, que façam cumprir esta lei, a lei 18.637. O que prevê esta lei? Que entre os dias 8 e 14 de agosto de todos os anos, as escolas falem sobre violência institucional contra criança e adolescente. E o que é violência institucional contra criança e adolescente? É quando as instituições, quando os departamentos públicos, como, por exemplo, as escolas públicas, praticam algum tipo de violência, como, por exemplo, a violência psicológica contra seus alunos ou até contra professores em virtude de religião, confissão religiosa ou posicionamento político. Por último, a deputada Paulinha mostrou indignação com um caso de violência política de gênero ocorrido ontem no Estado, bem no dia em que a Assembleia Legislativa lançou uma campanha para combater este tipo de crime. em Jaraguá do Sul, a nossa querida candidata prefeita Manu sofreu um golpe ultrajante. No dia em que lançamos a campanha que justamente combate a violência política de gênero, ela é surpreendida por um vídeo difamando a sua honra, atacando a sua fé, expondo a sua família, duvidando das suas crenças enquanto mãe e enquanto mulher. Um vídeo que, naturalmente, eu não trago aqui para vossas excelências assistirem, porque ele, de fato, reúne tudo o que repulsamos. Nós não vamos descansar e esses vídeos que são expostos nas redes sociais, por meio de grupos de WhatsApp, em princípio, achando o autor sem identificação, terão uma origem. Porque nós temos hoje, tanto na Polícia Civil, quanto no Ministério Público, expertise nas autoridades que lidam com o crime cibernético, condições de chegar aos autores. E eu vou pedir também, por meio de requerimento e da nossa manifestação, tanto à Polícia Civil, quanto ao Ministério Público, aos órgãos competentes, delegado Egídio, que tomem uma providência.